Opa! Sejam bem-vindos ao Budgetório! Eu sou Emmanuel e estou aqui para mais um vídeo sobre decks budget, onde eu construo um deck focado por menos de R$ 150, excluindo o preço de comandantes, companheiros e terrenos básicos. No vídeo de hoje daremos início à construção de decks com comandantes de nova capena e iremos direto de encontro com os cabarete, festejando até o sol raiar ou perdendo nossas nove vidas tentando. Jetmir, nexo das festanças, é um felino demônio 5 barra 4 das cores cabarete, ou Naya para os íntimos, que custa 4 manas e tem 3 habilidades estáticas. A primeira delas diz que criaturas que você controla ganham mais ou mais zero e vigilância enquanto você controlar 3 ou mais criaturas. A segunda diz, criaturas que você controla também ganham mais ou mais zero e atropelar enquanto você controla 6 ou mais criaturas. E por último, criaturas que você controla também ganham mais ou mais zero e golpe duplo enquanto você controlar 9 ou mais criaturas. Bom, como é possível de se imaginar, o nosso ilustríssimo amigo aqui se importa bastante com o atacar, já que todas as habilidades dele interagem com as habilidades de combate ou aumentar o poder de nossas criaturas. Falta descobrir então como faremos uso desse aumento de nossas capacidades agressivas. Uma das possibilidades, e provavelmente a mais óbvia, é usá-lo para comandar um deck de fichas, pois assim podemos rapidamente alcançar a cláusula ativada por controlar 9 criaturas. E enquanto tá tudo correto assim, de se jogar dessa forma, não é errado, eu sinto que uma grande quantidade de jogadores usarão um jetmir para fazer isso, seja construindo um deck do zero ou modificando o deck pré-construído cabarete para acomodar o nosso gatão aqui. Outra possibilidade interessante é de usar truques que envolvem aterragem para interagir com as habilidades de nosso comandante. Essa provavelmente é a versão mais forte do deck, na minha opinião, pois decks de aterragem produzem muitas fichas, e bem rapidamente inclusive. Usando cartas que transformam seus terrenos em criaturas até o fim do turno, ou quando entra o terreno faz uma criatura, dá para chegar bem bem rápido em 9 criaturas com um deck de aterragem. Porém, novamente eu não segui esse rumo, porque sinceramente, decks de aterragem são algo bem comum nesse ponto. Inclusive, para quem começou recentemente, tivemos até um deck Naya de aterragem sendo lançado com a coleção de Renascer de Zendikar. Porém, no entanto, eu ainda recomendo, o jetmir é bem bom com aterragem. No entanto, se esse não é nem um deck de ficha comum ou nem um manjado deck de Landfall, qual que é a estratégia que eu segui com esse comandante? Bom, para descobrir isso é só olhar o primeiro tipo de criatura dele, felino. Sim, eu li os comentários que vocês fizeram sobre trazer decks tribais, então eu resolvi trazer aqui um tribal de gatos, liderado pelo próprio líder da família verde, branco e vermelho. Até porque o único comandante interessante que essa tribo teve, na minha opinião, foi o Arabo, o rugido do mundo, que é apenas celese, verde e branco. Faltando assim o tão querido vermelho que nos auxilia bastante nas estratégias águas. Porém, antes de ir para o deck em si, tenho que mencionar o segundo, assim, entre aspas comandante desse deck. Um velho conhecido de quem já joga com decks de felinos. Carrira, Guardiã dos Ófãos. A restrição da Carrira como parceira nesse deck sai quase de graça, pois apenas trocamos algumas staples pouco inspiradas, em sua maioria verde inclusive, por felinos. E assim ganhamos uma criatura que trabalha muito bem com Jetmir. E caso paguemos 3 para colocar a Carrira na nossa mão e mais 7 para conjurar ela e o nosso comandante, precisamos de trocar apenas mais uma criatura para receber mais 1 mais 0 e vigilância, ou 4 para receber mais 1 mais 0 e atropelar. Deixando sim a nossa estratégia muito mais robusta e facilitando chegar em 6 ou mais criaturas. E agora sim, para apreciar de verdade a festança que o nosso anfitrião nos oferece, dividiremos esse vídeo em três partes. Primeiro começaremos os preparativos para as nossas celebrações, e em seguida mostraremos como que se bota fogo nesse cabarete. E por último, presenciaremos o maior evento de toda a nova cabena, o Gataclisma. Vamos então para a primeira parte. Jetmir nos chama, e ele precisa de toda ajuda possível para organizar a maior festa que essa cidade já viu. E para que possamos fazer as nossas maldades e bardernas, precisaremos primeiro expandir o terreno que temos para trabalhar, por exemplo acelerando o nosso humano. Na curva 1, temos o Anel Solar, um clássico do Commander. Temos também o Crescimento Virente, que é uma ótima aceleração, que não corrige cor, mas que acelera bem. Na curva 2, temos o Sinete Arcana, uma outra e seipo de Commander igual ao Anel Solar. Acelera bem, corrige bem, está no deck. Temos o Solo Fértil, que é o Crescimento Virente, por uma mana a mais, mas que corrige cor também. Temos o Crescimento Exuberante, que procura no nosso deck para um terreno básico e coloca no campo de batalha virado. Exploradora de Orescos, que não realmente acelera mana, mas que é notoriamente um dos poucos felinos que interagem com terrenos, nós. Logo, eu preferi incluí-lo aqui. Na curva 3, temos Cultivar e Recrescimento Turbilhonante, que nos acelerarão em um terreno e corrigirão nossa cor de mana. Temos também a Sempre Versátil Esfera do Comandante e, por último, usamos Orla Cruzana e Paisagem Infinita. Ambas cartas que, para fins práticos, eu considero acelerações de curso 3, pois o Zepaga 2 para ativar a habilidade e deixa de gerar mana com o terreno naquele turno. Floresta Flagelada também é outro terreno que acelera o nosso mana, mas essa vez por 5 manas, porém ela entra desvirada, o que é uma vantagem em cima dos outros terrenos que eu mencionei. Agora, do que adianta ter espaço para uma festa grande desse jeito quando não se tem suprimentos? O grande nexo da festança exige que a gente corrija isso o mais rápido possível, incluindo umas deliciosas figurinhas que me darão vantagem de cartas. Impulso Temerário, Inflamar o Futuro e Serco ao Posto Avançado são 3 cartinhas vermelhas cuja principal função é nos dar acesso a cartas do topo do nosso deck. E como a maioria dessas cartas custa pouco mana, é provável que consigamos conjurá-las no mês do ano. Inclusive, Inflamar o Futuro lembra muito a carta Harmonizar, que também usamos aqui. Pilhagem Fiel, Apreender os Espólios e Sorte Grande não são tanto assim efeitos de vantagem de cartas, porém todos eles não dão grande seleção do que temos na nossa mão. Logo, mande embora aquele oitavo ou sétimo terreno ou aquele gato de dois manas que não é muito útil e procure o que você realmente precisa no topo do seu deck. Revelações Xamânicas, Elo Elemental e Diário do Investigador são essencialmente cartas que nos comprarão uma carta para cada criatura que controlamos. Porém, as revelações farão isso imediatamente. O Elo comprará para cada criatura de poder 3 ou mais que ele ver entrando no campo de batalha e o Diário é uma fonte contínua de compra de cartas. Por último, Guardião das Fábulas é um felino 4 barra 5 que vai nos comprar uma carta para cada jogador que acertemos por combate com os nossos felinos. Ou seja, é mais desejável acertar 3 oponentes diferentes e comprar 3 cartas do que virar todos os nossos bichos de uma pessoa e comprar apenas uma carta. E assim vamos então para a parte 2 desse vídeo. Agora que terminamos os preparativos para a festa, nossos convidados finalmente começam a chegar. Mas é claro que nem todos ali foram convidados, e alguns podem até mesmo ser infiltrados de outras famílias tentando acabar com a nossa diversão. Logo, traremos aqui alguns truques vindos do nosso velho amigo de farra para nos livrarmos desses turvos. O muleto Naya é o canivete suíço das remoções, pois possui imensa flexibilidade no que ele pode resolver. Ele dá 3 de dano na criatura alvo, ou retorna para nossa mão uma carta que perdemos, ou até mesmo vira todas as criaturas que o oponente controla. Frequentemente garantindo dano letal naquele jogador, dependendo da borde. Fúria da Linhagem Macabra pode remover um artefato, um encantamento ou o terreno de um oponente. Ou pode nos acelerar mana, caso demos alvo num terreno nosso. Tudo isso com recapitular ainda por cima. Asseta Iluminada e Filhote Felidar são ambos felinos que por algum motivo odeiam encantamentos, mas é bem útil para a gente como remoção. Guarda Relíquias Leonino, Mago de Bando Cozali e Soberana Felina são 3 outros felinos que além de odiar encantamentos, eles odeiam artefatos. O que é mais útil ainda, na verdade. A Soberana inclusive concede mais ou mais um para o nosso time, o que é uma boa redundância com a Kahira e o Jetmir. Agora, para limpar uma turba inteira de invasores e baderneiros, Nova Purificadora e Inversão de Undo são as nossas opções. A Nova pode destruir todas as criaturas ou todos os artefatos e encantamentos. E a Inversão é o que eu gosto de pensar que é a remoção global perfeita para a deck que não gosta de remoção global, pois ela remove tudo quando você precisa e antes disso ela é só mais um terreno. Mas e se os tais baderneiros conseguirem passar sem ser atingidos pelas nossas remoções e chegarem até a gente? Bom, nesse caso o Jetmir tem mais alguns truques para proteger a si mesmo e a sua tão importante família. Medalhão Boros, Impor Resistência e Formação Inquebrável são cartas que dão indestrutível para nossa mesa em velocidade instantânea e a formação em específico ainda tem um modo de adendo que a torna uma ótima opção para facilitar um ataque. Interlúdio Espectral e Fim do Semestre são ambas instantâneas que podem nos salvar das mais diversas formas de remoção global, desde uma fenda ciclônica ou até mesmo um toxic deluge da vida. Dentes de Sabre Temur é um garotão especial que pode proteger uma criatura nossa enquanto se protege, o que significa que ele avolta para nossa mão e ganha indestrutível enquanto faz isso. Leão da Arjuba Branca é também um felino que protege outras criaturas, porém ele o faz retornando a criatura para nossa mão quando ele entra no campo de batalha, quase como se fosse uma habilidade do Dentes de Sabre Temur. Presumidamente ele fará isso em resposta a uma remoção, até porque ele possui lampejo. Por último, Tigre de 7 é uma carta meio underplayed e é um gatão com lampejo que possui a função de proteger a nossa vida, em vez de proteger uma das nove vidas de qualquer um de nossos gatos, o que é um efeito bem único e interessante, que nos dá proteção, o que serve para prevenir dano, por exemplo. Porém, e se no meio dessa loucura toda acabarmos eliminando algum dos nossos? Jet Missa importa bastante com sua família. Portanto, Tempestade de Almas é a nossa resposta para essa pergunta, pois por seis manas ela retorna todas as nossas criaturas do cemitério para o campo de batalha, porém as transforma em criaturas apenas um barrão com voar. Note que isso geralmente não será um grande problema, pois temos cartas como o próprio comandante do deck ou a Carrera para aumentarmos o ataque de nossas criaturas. Efetivamente nesse deck, a Tempestade de Almas recupera todos os nossos bichos mortos e os garante a vazão, o que é hilário de bom, é realmente uma carta ótima aqui. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixe um gostei para gerar mais engajamento e que se inscrevam caso não sejam inscritos. E não se esqueçam de ativar o sininho para receber a notificação sempre que sair um novo vídeo. E agora que nos livramos daqueles penetras indesejáveis e a festa está rolando, chegou a hora do maior trunfo de Jet Missa. A parte onde ele revela seus iguais e se prepara para protagonizar a maior catástrofe que essa cidade já viu. Começando pela Corva 1, Nakata o Selvagem é uma velha estrela de formatos construídos e brilha muito aqui também. Uma mana, potencialmente 3 barra 3, é um ótimo custo-benefício de poder e resistência. Saltador Adornado é um gato 1 barra 1 com golpe duplo que pode ser utilizado de novo no fim do jogo, tirando que se usado dessa forma ele volta 4 barra 4 com golpe duplo. E vale lembrar que o próprio Jet Missa ou Akahira consegue aumentar o bichão aqui, ou seja, mesmo sendo inicialmente 1 barra 1 ele pode causar bastante estrago. Na curva 2 temos Leão de Pele Bronze e Leão da Jubulanosa, que são ambos bons meninos que conseguem se proteger de maneira eficiente. Sem falar que uma criatura 3 barra 3 por 2 manas é acima da curva, querendo ou não. Na curva 3, Vira Lata Generosa é um bichinho que se repõe comprando uma carta e pertence a nossa tribo. Logo, tá tudo certo por aqui. Ladra de Joias é uma gata 3 barra 3 com vigilância e atropelar, e que nos cria um tesouro quando entra, o que efetivamente a torna uma carta de custo 2 muito boa, já que ela repõe essa mana. Assistente de Maga é uma cartinha curiosa dessa nova coleção. Uma 3 barra 2 por 3 manas já é uma carta perfeitamente jogável, porém quando ela entra criamos um Maguinho que podemos sacrificar para anular uma mágica a menos que seu Conjugorador pague 1. Enquanto esse efeito não é algo desconhecido no branco, afinal de contas temos cartas como Dízimo de Mana, ele tampouco é um efeito comum. Gosto muito dessa assistente nesse deck e creio que ela será uma das muitas cartas que fazem ele brilhar. Até porque ela é no mínimo duas criaturas para melhorar a habilidade do Jetmer. Caçadora Celeste Scaramussadora é um dos nossos felinos mais agressivos. Uma 1 barra 1, que possui voar e golpe duplo, e que ficará mais do que satisfeita de receber mais dano com a carreira ou com o nosso general. Partindo para a curva 4, o guarda filhotes pode ser um gatão 3 barra 5 com vínculo com a vida, ou pode tornar um de seus gatos 3 barra 5 com vínculo com a vida, criando duas fichas de felino 1 barra 1. Cabe a você na hora do jogo decidir o que vale mais a pena, mas de qualquer forma é uma ótima carta aqui nesse deck. Acólito de Basri é um gato com vínculo com a vida e que contribui com dois marcadores entre as nossas criaturas quando entra, crescendo-as permanentemente. Coorte Irregular é um metamorfo, que também é um felino, porém também é um goble, um deus, um ninja, um acefálido e muito mais. Mas o motivo da sua inclusão aqui é que por 4 humanas teremos dois felinos 2 barra 2, o que é desejável nesse deck. O Guardião do Tesouro é um felino 3 barra 4 com aterragem, que pode voltar nossas permanentes de custo 3 ou menos para a mesa quando morre, o que é uma lista que notoriamente inclui a carreira. O Caracal Regio é um felino que é um mod para os nossos outros felinos, pois concede mais ou mais um, vínculo com a vida para eles. E quando o Caracal entra no campo de batalha, criamos duas fichas de felino que serão 2 barra 2, com vínculo com a vida, o que é sempre muito bom, pois ajuda a aumentar o bônus concedido pelo Jepmer. E por último, Jedit ou Janin de Efrava é o nosso maior gato, e ele produz fichas de criatura felino de tamanho razoável também, sempre que ataca ou bloqueia. E tanto ele quanto as fichas tem travessia de floresta, o que é bem útil considerando o estado atual do verde no Commander. Caso a gente queira encher a mesa em vez de fazer vários gatos individualmente, Zenit do Sol Branco cria fichas de criatura 2 barra 2 dos felinos e se reembaralhar no nosso deck, possibilitando que usemos novamente. E para finalizar, o que seria de uma festa sem um grande estouro? Rei do Bando, Jassal Jubadouro e Entidade do Espelho podem aumentar as nossas criaturas de forma significativa, facilitando alcançar o término do jogo. Amuleto Cabarete é a marca registrada da nossa família, e pode matar uma criatura, pode criar duas criaturas para fortalecer a habilidade do nosso comandante, ou pode em velocidade instantânea dar mais um mais um e atropelar para todo mundo, o que é muito bem vindo. Retorno do Fala Brava é uma das maneiras mais certeiras de acabar jogos nesse deck, pois ele sempre dá mais três mais três para os nossos felinos, ou enche a nossa mão de carta. É bem flexível. Porém, se tem uma carta que tem potencial de causar mais estrago que o Retorno do Fala Brava, ela é apenas a queda de mercado. É uma carta muito subestimada, na minha opinião, mas por três manas podemos em velocidade instantânea aumentar e aumentar demais as nossas criaturas, desde que os nossos oponentes tenham bastantes terrenos não básicos. O que, convenhamos, alguém geralmente na mesa sempre tem. E agora, role and play em a parte, vamos dar uma olhada na nossa base de mana. Temos nove planícies, seis florestas e três montanhas, já que o nosso deck é bem menos vermelho do que ele é Celestine. Para corrigir nossas cores de mana, temos torres de comando, desolação fumigante, pomar exótico, sacrário da selva, panorama naia, caminho da ascendência e território não reivindicado. Todos esses foram incluídos aqui, ou por sua capacidade de nos gerar as três cores de mana do nosso deck, ou por ajudar a conseguir aquela cor que tá faltando. Sabe quando você tá travado em dois? Pois é, muitos deles resolvem isso. Predaria de Capim Solar, Templo da Fartura, Vista do Dorsel e Arvoria do Ártico nos ajudam com a parte de gerar mana verde e branca. Pareira das Cinzas, Floresta de Terras Altas, Vale de Pyromusgo e Templo do Abandono ajudam com gerar mana verde e vermelha. E por último, Templo do Triunfo é o nosso único terreno que ajuda com as cores vermelhas e branca especificamente. Mas então, quanto que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da edição desse vídeo você encontra essa lista pelo preço que tá na tela, no site da Liga Médica. Lembrando que esse valor está sujeito a mudar com o tempo e também lembrando que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo, vídeo, seja na Liga ou no site Moxfield. E quanto à estratégia do deck? Bom, esse deck pelo que eu testei é relativamente faminto de mana. Ele contém 38 terrenos e 12 formas de acelerar mana e nunca me sobrou muita mana em nenhum dos turnos. Por isso, eu recomendaria que você me ligasse procurando de 3 a 4 terrenos ou 3 terrenos em aceleração de mana. E o motivo para ele ser tão faminto eu creio que seja porque queremos pagar rapidamente a taxa de companheiro da Kahira e descer tanto ela quanto Jettmer. O que totaliza 10 manos, então realmente precisamos de toda a ajuda possível. Após conseguir uma mão razoável, acelere seu mano o mais rápido possível e pague a taxa de companheiro o quanto antes puder. Eu sei, descer um felino de custo 3 no turno 3 parece ser uma ideia mais atraente do que pagar a taxa de companheiro, mas eu te garanto, quanto mais mano você tiver, mais você vai querer fazer outras jogadas. Então, resolva isso o mais rápido possível. No mais, desça o seu comandante e a sua companheira, conjure de 1 a 4 gatos para conseguir um bom valor do Jettmer e guarde mana para interagir com os oponentes, seja protegendo a sua mesa ou causando disrupção na mesa dos outros. E lembre-se, os piores inimigos do agro são jogadores de controle e estender demais. Logo, foque em eliminar aquele jogador que pode frustrar o seu plano de jogo e busque sempre não descer muito as criaturas, pois você irá se arrepender caso elas sejam todas destruídas. Bom, e por hoje é isso. O uso de nova capena está entre nós. Eu gostei bastante do que eu vi aqui. Por mais que nem todos os comandantes façam meu estilo, honestamente, tem várias criaturas lendárias que eu quero fazer vídeo sobre. E tivemos muitas adições legais de cartas que integrarão as 99 de outros decks já existentes. Também gostaria brevemente de comentar que o feedback da galera tá bem bacana. A quantidade de inscritos também tá indo bem melhor do que eu esperava. No dia que eu tô escrevendo esse roteiro, tem 70 pessoas inscritas. O que eu sei que é quase nada pra um canal grande, sinceramente, mas pra um zé ninguém igual eu que começou do nada, com zero inscritos, zero background, é surpreendente. Novamente eu agradeço o apoio a todos e desculpa caso eu pareça um pouco cansado nesse vídeo, pois eu tô levemente gripado, mas com sorte isso não é nada não. E caso você tenha gostado dessa experiência, deixe um gostei e compartilhe. E caso você acha que faltou alguma carta budget que você usaria, comente abaixo. Vamos usar esse espaço para uma discussão civilizada entre jogadores e lembre-se que eu costumo responder os comentários dos meus vídeos. E caso você tenha alguma dúvida ou sugestão de vídeo, sinta a sua vontade para comentar abaixo também. Obrigado pela sua atenção. E até lá, esse foi o deck tech do Jetmir, nexo das festanças. Eu sou Emmanuel e esse é o Boaditório. Até mais!